Boa tarde pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? E aí já estudaram o conteúdo, já começaram a fazer leitura, nós já estamos aí terminando o capítulo, tá pessoal? Eu estou estudando, porque semana que vem que vai ser provas novamente, tá bom? Então pessoal, hoje para a gente estar continuidade, finalizar com o conteúdo do sexto ano, né? Nós já vimos o primeiro capítulo que foi China Antiga e o segundo capítulo que é o mundo grego é democracia, então para finalizarmos, hoje nós vamos falar sobre a cidade de Esparta. Olha só, na aula passada nós falamos sobre Atenas, como eu disse para vocês, o mundo grego, né, Atenas, é composta por muitas cidades, muitas ilhas, mas as principais cidades eram Atenas e Esparta, então hoje nós vamos falar sobre Esparta, tá certo? Olha só, uma característica assim, que destaca Esparta de Atenas e das demais cidades gregas, é porque Esparta foi uma cidade que ela era uma cidade militarizada, o que é isso gente? Ela era preparada para a guerra, ela desde pequena, as crianças, os meninos desde pequenos, eles eram instruídos a se dedicarem à vida militar, certo? Desde pequenos, então assim, a Esparta, ela se destaca muito, as características, quando você vê as características de Esparta, facilmente você vai identificar que ela era diferente, principalmente nesse ponto, enquanto que Atenas se desenvolveu a democracia, a filosofia, Esparta se preocupou mais com a vida militar, certo? Então, Esparta, ela ficava causada na península do Peloponeso, certo? Ou seja, uma faixa de terra que ficava ligada apenas no continente, uma faixa de demais partes cercada por água, totalmente feia de Atenas, nesse ponto também, enquanto que Atenas foi fundada pelos Jônos, Esparta foi fundada pelos Dórios, certo? Os primeiros povos, né, que fundaram, ou seja, digamos, os fundadores, né, dessa cidade foram os Dórios. Ela, na verdade, a cidade de Esparta, como eu disse anteriormente, ela parecia, gente, mais um acampamento militar, certo? Do que uma cidade. Por quê? Porque as pessoas de lá dedicavam a sua vida exclusivamente à questão militar. era preparar-se para uma guerra. Então, desde pequenas, crianças, elas eram instruídas a isso, certo? Como meninos, tá certo? As mulheres de Esparta, elas eram mulheres que também recebiam treinamento, mas não militar. Elas tinham que ter corpos saudáveis, que fazerem atividades físicas, a ginástica, né, as comidas. Por quê? Porque eles eram preparados também para gerarem filhos saudáveis. E quando os filhos nasceram, nascessem com algum problema, que eles chamavam de defeito, né, que hoje a gente sabe que tem muitas crianças que nascem com problemas, né, que são subconservantes especiais, com algum tipo de deficiência. Naquela época, era inadmissível, inadmissível, ou seja, eles já tachavam a mulher, culpavam a mulher porque a mulher não era saudável, geravam filhos com defeito, eles falavam. Esses filhos, né, essas crianças, elas eram atiradas de um abismo, né, elas eram jogadas ou num poço ou de cima de um abismo, ou seja, eles subiam um alto de uma montanha e jogavam a criança de cima para baixo, porque eles não queriam para eles, essa criança iria trair prejuízo, ele ia trazer prejuízo para o Estado, né, para a cidade de Esparta. Então, eles viram crianças saudáveis. Então, por isso que Esparta, ela parecia mais um campamento militar do que propriamente uma cidade. Lembrando, pessoal, já a gente falar aqui de Esparta e falando também sobre essa questão da água como saudável, gente, foi na Grécia Antiga que surgiram as Olimpíadas, né? Foi na Grécia Antiga que teve origem os Jogos Olímpicos, né, na cidade de Olímpia e, na verdade, esses Jogos Olímpicos eram homenagem a Zeus e eram homenagem tão importante, tão importante na vida das pessoas, né, nas cidades gregas, que se as cidades gregas estivessem de guerra, elas paravam de guerrear só para realizar os Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos gregos, eles, 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 é, é, é uma forma de homenagear o Deus Deus, certo? E Esparta, as mulheres, elas eram preparadas, né, elas eram preparadas para gerar filhos saudáveis. Outra curiosidade que eu queria falar para vocês, que eu esqueci do começo do conteúdo, é em relação à questão dos Jogos Olímpicos. Vocês sabiam que nos Jogos Olímpicos só podiam participar homens, né, somente homens, ou seja, mulheres não podiam participar nem mesmo assistir. E outra curiosidade também, gente, os gregos, eles, eles jogavam, né, eles, eles praticavam as Olimpíadas, realizavam o Péu do Tudu também. Então, as mulheres não podiam nem sequer assistir os Jogos. Outra coisa, pessoal, em relação, aqui depois eu vou falar para vocês essas curiosidades, em relação a Esparta. Como eu disse, em Esparta, as crianças, desde pequenas, elas eram o quê? Preparadas para uma vida militar. Então, era uma cidade militarizada, totalmente militarizada, preparada para uma guerra a qualquer momento. Então, lá, gente, havia três grupos principais. Havia os espartanos, os espartanos que eram os mais ricos, eram as pessoas, geralmente, nascendentes dos fundadores, né, ou seja, dos dórios, eram as pessoas que tinham as melhores pecas, eram os críticos, eram quem representava a política, eram as pessoas que eram as militares, então eram as pessoas que representaram a classe mais livre, que eram os espartanos. Depois, os periegos. Quem eram os periegos? Eram homens livres, só que não tinham direito político. Eram livres, mas não tinham direito político. E os inólogos eram descendentes dos mercírios, povo conquistado pelos espartanos, ou seja, eram os conquistados, eram as pessoas que descendiram aqueles povos que os dórios haviam dominado, certo? Olha só, e a política, pessoal? Como aí vimos lá em Atenas, né, na cidade de Atenas, a política era organizada na minha assembleia, né, do povo, havia o elforado, enfim, havia toda uma divisão e havia uma participação popular, uma certa participação popular. Em Esparta, a política, ela era organizada, ela era uma oligarquia, para quem não sabe o que é uma oligarquia, quando o poder, ele se concentra na mão de dominoria, ou seja, de apenas grupos de comunidades privilegiadas. No caso, lá de Esparta, esse poder se concentrava na mão de quem? Dos espartanos, certo? Então, o poder estava na mão dos espartanos. Era organizada dessa forma, gente, a África, né, a África, a Assembleia Popular, assim como lá em Atenas, a Jerusa, a Asparta, a África, a África, a Assembleia de Espartanos, de mais de 30 anos, ou seja, só podia participar dessa Assembleia, homens com mais de 30 anos, que votavam sem permissão na Jerusa. A Jerusa, eram 30 anciãos, eram um ancião, ou seja, eram idosos, pessoas da mais de 60 anos de idade, que poderiam participar da Jerusa. E o eforato era composto por 5 membros. Então, esses 3 homens aqui, gente, eram os homens que representavam a política, certo? Lá na cidade de Atenas. A Apeno, que era a Sextaéia, a Jerusa, que era o Conselho dos Ancianos, e o eforato, que era formado por 5 membros, certo? Então, vejam só, como eu disse para vocês, como a cidade de Esparta é uma cidade totalmente militarizada, né, preparava o tempo todo para a guerra, falei para vocês também, gente, em relação à questão dessa preparação, não era aceitável criança ter nenhum tipo de defeito, o que a gente chama hoje de deficiência, naquela época era inaceitável. Quando uma criança nasceu, ela apresentasse alguma deficiência, que chamava de defeito, né, porque a gente não pode realmente estar chamando, porque uma criança nasceu algum problema ambiental ou físico, ela é uma criança igual a qualquer outra, né, vai precisar de cuidados, mas ela é uma criança igual a qualquer outra, que também tem direitos. Só que naquela época não tinha. Como em Esparta, as pessoas eram preparadas para a guerra, era uma cidade militarizada, era inacertável. Quando uma criança nasceu com problemas físicos, mentais ou qualquer outro tipo de problema, ela era jogada no posto, num abismo, ou no posto, ou então de cima de um precipício. Ela era atirada, jogada fora. Ou seja, o Estado achava que ela ia causar problema no Estado, porque já que a cidade precisava de homens fortes, de homens resistentes, então eles não aceitavam nenhum tipo de defeito, então a criança era sacrificada. Então, lá nasceu a criança, ela levava o imposto de anciãos para serem examinadas. Na hora da ansia, era levada, era colocada em uma mesa, né, isso foi de uma pedra, e lá os anciãos, né, eles avaliavam a criança todinha, se não apresentasse qualquer problema, eles não aceitavam. As crianças tinham sexo saudáveis, né, criadas pelos pais e educadas para se tornarem militadas. As crianças doentes eram jogadas em um precipício, ou então, no fundo de um bolso, a criança era jogada fora. Até os sete anos, ela ficava com as mães. A partir daí, o pessoal, eles iam treinar. Após os sete anos, viram com garotos da mesma idade, isso eram os meninos, né, garotos da mesma idade, é o acampamento do governo. Para lá, eles iam fazer o quê? A partir de a ler, a escrever e contar. Depois, eles iam treinar, se tornarem homens que fariam parte dos, do grupo dos militários, ou seja, do exército. Há 16 anos, várias provas, né, que tem, é que era matar iotas, ou seja, eles eram, eles começavam a treinar, realmente, a matar os iotas. Porque eram os iotas, era a graça do que fazia parte, era o grupo mais, menos privilegiado. Era aquele grupo que fazia parte dos conquistados, ou seja, aqueles povos que haviam sido conquistados. Aos 20 anos, eles entravam no exército. Aos 30 anos, casavam, recebiam terras dos iotas e eram cidadãos que ocupavam cargos públicos, ou lá na Assembleia, ou no Eforá, ou na Jerôsia. Mulheres faziam atividades físicas para ficarem fortes e saudáveis. Ou seja, as mulheres, elas tinham que praticar atividades físicas, tinham que fazer atividades físicas, porque era inacertável uma criança nascer para qualquer problema físico. Então, a mulher, ela era treinada, ou seja, ela passava por provas, né, para desenvolverem crianças pobres, certo? Então, pessoal, olha, como ela veio aqui para vocês, né? Falamos aí sobre Esparta, né, já entendemos aí que Esparta era uma cidade militarizada, que era uma cidade preparada para a guerra, não é isso? As crianças, elas eram inclusive desde pequenas, é claro, além de aprender a guerrear, né? Elas também eram espanhadas a ler, escrever, apontar, então era somente a anotar, na verdade, a luta não, também tinha que ter conhecimentos básicos, de leitura, de escrita e conhecimentos matemáticos, certo? Então, pessoal, iniciou-se um período de guerras na Grécia Antiga, ou seja, nas cidades gregas, nessa época, pessoal, na história antiga, se você for visitar um povo, vive querendo dominar o outro, não é isso? Vive querendo conquistar o outro. Nessa época não existia limpo e território, então quem tinha um exército melhor, geralmente vencia, né? Ou seja, queria conquistar mais terras, mais espaço. Então, iniciou o período das guerras, né? Contra os gregos. Essas guerras aconteceram no século V, antes de Cristo, e elas receberam o nome de guerras gregos péssimas. Por que guerras gregos péssimas? Porque foram as péssimas que iniciaram uma campanha de lutas contra os gregos. Inclusive, eu até falei, quando eu lixo na primeira aula desse conteúdo, eu falei pra vocês sobre um filme, né, que tem, que ele, inclusive, ele enfatiza, ele conta um pouco sobre essa história, que é a guerra, a guerra de Troia, né? Porque lá no comecinho, no começo da origem das cidades gregas, e também sobre essas guerras gregos péssimas, tem um filme também, eu acredito que se não tiver na Netflix, ele tem no YouTube, que é os Trezentos. Os Trezentos, ele vai falar justamente sobre as guerras gregos péssimas, principalmente na época de Xerxes, né? Tentou conquistar os gregos. Então, essas guerras gregos péssimas, que ocorreram no século V antes de Cristo, eram guerras entre gregos e péssimas, gente, né? E as péssimas, aqui é quando a gente falou do Ciro, né? Do conteúdo da prova passada, que tinha Ciro, que foi quem unificou os próprios péssimas, nós falamos sobre o Darío, né? Teve Xerxes, então, se os péssimas tentaram conquistar, né? A gente dá freios. Nessas guerras, né? Nessas disputas, quem venceu foram os gregos. Os gregos venceram as péssimas, certo? Então, houve o Tratado de Susa, onde gregos dominam o mar Egeu, e os péssimas não mataram mais os gregos. Então, através desse tratado, no Tratado de Susa, os gregos passaram a dominar o mar Egeu. Só, gente, com essas guerras, né? As guerras gregos péssimas, os gregos venceram, né? Tudo bem. Mas aí, iniciou um perigo em que as próprias cidades gregas começaram a guerrear entre elas. Olha só, lá havia uma rivalidade, pessoal, muito grande entre Esparta e Atenas, né? Então, assim, uma guerra liberada, toda a região da Grécia, Atenas, Esparta também queria liderar. Então, havia aquela rivalidade entre Esparta e Atenas. Então, iniciou o quê? As guerras, a guerra que nós chamamos, vamos chamar de forma na frente, guerra do pergoloneso, que era o quê? Guerra gregos contra gregos. Olha só, gente, essas guerras gregos péssicas, né? Elas, de certa forma, eles se uniram para expulsar as péssicas. Mas depois foi realizado, foi feito, quando os gregos venceram, aí foi feita a confederação de Atenas. E foi isso. As cidades gregas ficaram sob o comando de Atenas, né? Após venceram as péssicas, as cidades gregas ficaram sob o comando de Atenas. Só que Esparta começou a acusar Atenas de que Atenas estava centralizando demais o poder, estava se aconvertando, entendeu? Os recursos de Atenas e começou aquela rivalidade. Então, enviaram os soldados, os dinheiros, as outras cidades enviaram para Atenas, soldados, dinheiro, navios para Atenas. Pericles, ele usava esse dinheiro para quê? Para embelezar e defender Atenas, ou seja, enquanto que as outras cidades ficavam mandando recursos para lá, soldados e vindo, o que era que Pericles fazia? Ele aproveitava aqueles recursos para engrandecer Atenas, embelezar Atenas. E com isso despertou o ciúme, né? A rivalidade das outras cidades, principalmente da cidade de Esparta. Ah, mas ele pede os caros no dinheiro que a gente manda para estar embelezando Atenas? É para deixar Atenas mais cultuosa, então começou aquela rivalidade. Pericles adotou uma espécie de imperialismo, ou seja, Atenas começou a dominar as outras cidades, né? Essa preponderância de Atenas, essa questão de ela ser liderada nas cidades, começou a despertar das outras cidades, principalmente uma cidade de apenas aquele ciúme, né? Porque Atenas estava crescendo, enquanto que as outras cidades sustentam da Atenas, né? Então, os gregos reagem. Foram-se que é o imperado Peloponese, ou seja, Esparta é o imperado Peloponese. O que é isso, o imperado Peloponese? A linha Peloponese é a união, a união das cidades gregas sob o comando de Esparta. Ou seja, Esparta se une contra Atenas, por conta justamente dessa autoridade que pede, que estava à frente, né? Querendo se tornar, dominar as outras cidades, então Esparta, ela libera essa confederação e se une outras cidades contra Atenas. Esparta vence a Atenas, então inicia a guerra, a guerra do Peloponese. O que foi a guerra do Peloponese? Foi a guerra dos gregos contra eles mesmos, gregos contra gregos, certo? Guerra do Peloponese. Esparta vence e domina a Grécia, ou seja, quem vence a guerra? Esparta. Atenas não tem que dominá-la, mas Esparta vence a guerra e domina a Grécia. A cidade de Tebas, mas aliás derrota a Esparta. Primeiramente a Esparta vence a guerra do Peloponese, mas depois Tebas, ela se une a Atenas e outras cidades e vence mais, aí dá uma revanche contra a Esparta. Aí vence Esparta, certo? As consequências disso tudo, gente. Ela estava bem, então eles começaram a brigar entre eles. Quais são as consequências disso tudo? Enfraqueceu os gregos, certo? Ou seja, mortes, destruição, agricultura, do comércio, dos monumentos, a liberação de uma pobreza, as cidades vazias. Ou seja, eles ficaram entre eles mesmos, gente, e outras gregos. Então, Felipe II, tudo isso facilitou o quê? As invasões, né? Facilitou as invasões. Então, Felipe II, da Macedônia, conquistou a Trescia. Por quê? Porque eles começaram a brigar entre eles mesmo. E isso provocou o quê? Enfraquecimento nesse caso. Então, Alexandre da Macedônia concluiu essa invasão e expandiu e consolidou o seu inferno, né? Ou seja, da África até a Europa e também a Ásia. Então, os gregos foram conquistados pelos macedônicos. Então, só que os gregos uniam essa cultura, né? Uniu a cultura grega com a cultura deles, ou seja, dos macedônicos, e formou o quê? A cultura alemística. Alexandre Magno respeitou a cultura, ou seja, ele não acabou com a cultura grega. Ele alinhou a cultura dele, a cultura grega, e formou a cultura alemística. Então, a cultura e arte alemística, a cultura grega, mas a cultura ambiental, né? De Alexandre, da Regina Macedônia, desenvolveu um conhecimento científico muito grande, é tanto que a própria creócrata, ela é parente, ela é original, ela é essa mistura de gregos com africanos. Então, o desenvolvimento científico, houve uma maior... Ele criou uma biblioteca, uma biblioteca de Alexandre lá, também na África. Então, assim, cientistas vão muito sentir a cultura. Durante o governo de Alexandre, inclusive tem um livro que eu vou passar para vocês lerem, que é Alexandre o Grande, que é justamente falando sobre as culturas, das culturas dos macedônicos. Então, sobre a conquista de Alexandre. Então, a Arquimedes desenvolveu uma júmero tribunário de Mérida na física, descobriu que a crônica do rei de Cinecusa não era de ouro, por... E, de fato, não era pesquisa, né? E era misturada de ouro e outros metais. Então, só para vocês terem uma ideia, é que todos esses conhecimentos científicos foram desenvolvidos durante o governo de Alexandre, né? Ele incentivou muito a cultura e misturou a cultura oriental com a cultura grega, formando-lhe a cultura alemística. Vou finalizar aqui, está terminando? Olha só, Só para vocês, gente, cumprir o conteúdo e vocês aperfeiçoarem o conhecimento de vocês, vamos responder as atividades, pessoal, 210 a 214, tá bom? Então, até a próxima, tá bom? Boa tarde a todos.